As pressas na madrugada de hoje, de novo, né? Sofreu um mal-estar, foi encaminhado lá para a unidade de pronto-atendimento lá de Campina Grande, segundo uma nota. Na Secretaria de Saúde do Estado, o artista tem um quadro estável, mas deve ser transferido e realizar um procedimento de hemodiálise. E eu lembro para vocês que nos últimos dias, Biliu teve um quadro de saúde bem grave, né? Em razão das sequelas da Covid-19, passou vários dias internados, isso ainda em março. Deu entrada na unidade de terapia de intensidade, chegou a ficar na UTI, né? Lá no Hospital Pedro I, com o mesmo problema de insuficiência renal aguda e agora confirmado que ele vai precisar passar pelo tratamento de diálise. E o Biliu, que muito forte, né? A imagem dele com Campina, a ligação dele com o maior São João do Mundo, nós nos solidarizamos com mais esse problema de saúde. Mas se Deus quiser, agora ele já está sendo cuidado, vai sim ter a saúde restabelecida e se Deus quiser, logo, logo ele volta para tocar mais um forrozinho para a gente, direto lá da terra do maior São João do Mundo, tá bom? 11h28, até o...